Atividades esportivas? Ertes Ufeia Segava acredita que o ciclismo é uma ótima ideia. Se você está à procura de uma atividade física esportiva, com certeza vai gostar do ciclismo. Segundo Ertes Ufeia Segava, praticante desse esporte, a modalidade é pouco praticada, porém pode fazer muito bem para o funcionamento do nosso corpo e ainda, melhorar nossa condição física. Atividades físicas. Que as atividades físicas são importantes, todos nós já sabemos, não é? As atividades físicas e esportes são importantes para melhorar nossa condição física, nos ajudando a otimizar nossa movimentação e evitando problemas de saúde, como cansaço, trava de juntas, doenças cardíacas e diversos outros prejuízos. Por isso, Ertes Ufeia Segava acredita que as atividades são indispensáveis em nosso dia a dia, sendo recomendado realizá-las pelo menos, três vezes por semana para que nosso corpo se acostume com um bom condicionamento físico. Sendo assim, conheça agora um esporte que pode te ajudar a começar a se integrar no mundo das atividades físicas. Ciclismo. O ciclismo é uma prática pouco praticada, apesar de ser bastante conhecida. Como se sabe, o esporte é praticado com uma bicicleta, e pode ser recreativo, competitivo ou praticado apenas como atividade física. Seus benefícios como ciclismo são muitos, mas ele pode ajudar, principalmente, no condicionamento físico e mental. Ciclismo de estrada. O ciclismo de estrada é, como o nome sugere, praticado em grandes estradas, ou até mesmo em ciclovias à beira de rios, como em São Paulo, à beira do Rio Tietê, e em Seul, na Coreia do Sul, à beira do Rio An. Esses dois são os lugares onde há maior número de praticantes do ciclismo de estrada, sendo este, portanto, o esporte-chefe. Os maiores ciclistas brasileiros. Além da prática, existem as competições. Segundo o Ertes Ufea Segava, aqui no Brasil, ele não é tão praticado, porém, existem grandes nomes dessa modalidade que são fenômenos em diversas corridas internacionais, como por exemplo as Olimpíadas. Confira agora os principais ciclistas da seleção brasileira. Luiz Cocuzi. Henrique Avancini. Jaqueline Mourão. O praticante de ciclismo, Ertes Ufea Segava, acredita que esses são os três maiores fenômenos do ciclismo brasileiro, trazendo diversos títulos internacionais e nacionais para nosso país. Além disso, esse reconhecimento traz cada vez mais conhecimento ao esporte, fazendo com que mais pessoas tenham ciência dele e queiram se integrar a essa prática bastante benéfica para nosso físico.